Galera, pra gente começar essa festa, pra Marcela Vamos fazer a contagem regressiva pra ela bem alto, vamos lá 5 4 3 2 1 Parabéns, Marcela, você está recebendo uma loucura de amor ou uma salva de amor? E quem, Maricela, está tirando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas? Palmas pra minha amiga Sandra! Vamos perguntar com a participação de todos, palmas pra galera! Marcela, primeiramente, maravilhosa noite de sexta-feira pra você, minha amiga Sandra, fica pertinho da filhota Isso Quero te agradecer, Marcela, não só você, mas todos que estão aqui presentes Por me receberem com tanto carinho Já fiquei sabendo que o Nelson já esteve por aqui Já aconteceu outros loucuras de amor E ele confiou muito em mim, Marcela, pra vir aqui Te entregar esse presente de aniversário E eu quero te desejar do fundo do meu coração, Marcela Muitos e muitos anos de vida Com muita paz, muito amor Muita luz, muitas bênçãos Muita sorte, muito sucesso Muito dinheiro, né Marcela? Mas principalmente, Marcela, eu te desejo Muita, mas muita Felicidade, minha amiga E eu vim aqui também Essa noite, Marcela Te desejar parabéns Por despertar esse amor Incondicional na vida Da sua mamãe E na vida de cada ser humano Que tá aqui, pertinho de você Porque, Marcela, ultimamente As pessoas não recebem mais amor Com amor E muita gente, Marcela É que quando a gente chega Com um carro de loucura De amor Primeira reação que tem É olhar pra gente Olhar pro carro E pensar assim Meu Deus, que mico Que vergonha Se aparece um negócio desse Na porta da minha casa Eu saio correndo Mas, Marcela, uma coisa é fato É de coração É o que eu acredito É o que eu costumo Tanto eu quanto o Nelson Dizer Nas homenagens Que eu acho que o verdadeiro mico É chegar, às vezes, o dia do nosso aniversário E a gente não receber uma ligação Ou uma mensagem de carinho Mico, minha amiga É não ter ninguém pra amar Que não é o seu caso Parabéns De verdade, Marcela Por saber com tanta propriedade O significado da palavra amor Família Respeito Carinho E afeto E essa é minha missão aqui Transformar todo esse sentimento Em algo visual Algo que você possa ouvir Assistir E sentir Dentro do seu coração Tô muito feliz mesmo De tá fazendo essa homenagem Em nome da sua família Marcela Porque, às vezes, a gente encontra Uns filhos por aí Que fica mendigando carinho Pra mãe Pro pai E eu costumo dizer Esses filhos Vocês querem saber O verdadeiro valor De um abraço De uma mãe Ou de um pai Pergunte pro filho Que não pode dar esse abraço E, Marcela Você tem a sorte E o privilégio De ter a sua mamãe Pertinho de você Essa mulher Que tem um amor Imenso Por você Um amor Que ela não tem vergonha De gritar Pra quem quiser ouvir Aqui na sua rua O quanto você é especial Na vida dela E vamos combinar, né, Marcela Uma mulher Especial Como você Merece Uma homenagem Especial Parabéns por você ser tão amada Pode bater palma pra ela Que ela merece Que lindo Marcela Eu tenho uma mensagem Da sua mamãe Da sua família E eu queria que você Ouvisse essa mensagem Marcela Com muito amor E muito carinho Porque essa mensagem É pra você, minha amiga Hoje a nossa família Está em festa Mais um ano Se completa Para você Mais um ano Da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras Tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós Estamos felizes Por ter você Fazendo parte De nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba Interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem Um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo Suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas Daquele Nunca Jamais Nos prive Da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui Para o que você Precisar Você sempre Nos deu Muitas alegrias E a família Inteira Resolveu Te homenagear Através Desta mensagem Que é um pequeno Sinal de todo Amor e carinho Que temos por você Que a felicidade Te acompanhe Por todos os anos Que vierem Que haja muita Prosperidade Em sua vida E que todos Os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Vamos bater palma Para a Marcela Que ela merece Não merece mesmo Marcela Você conhece Essa música Aqui Conhece 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 Minha amiga Cada detalhe Dessa homenagem Marcela Tem um top Especial Da sua mamãe E da sua família E Marcela Vou te dar Mais uma prova De amor Sandra Vem aqui Pertinho De mim Amiga Dá salva De palmas Para a Sandra Meu amiga Sandra Olha ali Para a sua filhota E fala O que você Quiser Para ela Minha amiga Eu já tenho Agradecer A Deus Pela família Que eu tenho E que Quantas vezes Eu viver Quantas vezes Eu quero ter Mesmo a família Perto de mim Eu amo você Irmão E o seu irmão Também Não tem como negar Deus abençoe Vocês sempre E essa nova etapa Da sua vida Que Deus esteja Sempre junto De vocês Mesmo Nos momentos Que eu estiver Perto Deus abençoe Vocês Um beijo Um abraço Na filhota Pode bater palma Que merece Merece Que lindo Quem é o irmão Da Marcela Vem meu amigo É você que recebeu A alta homenagem Né Eu tenho Sabendo Qual que é seu nome Marcelo Uma salva de palmas Vão Marcelo Olha Eu não sei nem Assim Imaginar Como é que eu ia ter uma vida Com uma irmã tão chata Eu amo tanto Lá eles Eu não sei o que é que eu ia ter uma filha Eu só quero agradecer por ter você na minha vida Tipo assim Sabe Isso é incrível Isso é incrível Em tudo que você faz Tudo que você age Como você demonstra Sabe Se importar com as pessoas Se importar com as pessoas que realmente gostam de você Que é a gente que está aqui hoje contigo Então tipo Feliz aniversário Eu chorava enquanto meu coração Fala Marcelão Dá um beijo Um abraço Na sua irmã Pode bater mais palmas aí Que merece Essa senhorinha é a vovó Qual que é o nome da vovó Uma salva de palmas para a dona Carmen Marcelo Fica aqui de frente com a vovó Aqui está onde Dona Carmen Olha aqui para a sua netinha Que Deus te deu E fala o que a senhora quiser Pela minha filha Pela minha médica Pela minha médica Pelo meu gênero Tem outro gênero aqui Tem outra filha aqui E mais outros por aí Fala pra ela Eu só tenho que agradecer Pelo por você O que vale mais que dois Oh Deus Maravilha Quem que é o padrinho E a madrinha Vem aqui pertinho de mim Vem aqui pertinho de mim Qual que é o seu nome? Uma salva de palmas para a Simone A salva de palmas para o Marcos E me perdi você É a primeira né A exclusiva É a filhadinha A primeira A exclusiva Como ela gosta de dizer Ela veio primeiro né Ela veio Na verdade você foi terceira Mas tudo bem Você além de sobrinha É afilhada É a minha chatinha predileta Que eu amo Porque assim Eu faço minhas palavras Da sua mãe É uma nova fase É uma nova oportunidade Você achou que você não ia nem crescer Realmente não cresceu Mas Muita coisa está mudando na tua vida Agora vai Filocar um carro Meu fogo Eu que é bom Não consegui o mesmo Máquina de lavagem Você está vendo o que é Mas pelo menos o carro vai Alguém Tem que seguir por alguma coisa Pelo menos o carro você vai Mas se ela aproveita muito 28 horas Não são 28 dias E aproveita que você está ficando velha Não cria juiz Porque juiz é uma merda Juiz é uma merda Viva intensamente Todos os seus dias Isso que é importante Seja feliz Sempre Te amo muito Marcela Eu tenho loucura de amor Parabéns Vai lá dar um beijo Um abraço na Marcela Bota o nome dele Mirou Perfeito Vem Mirou Pertinho de mim Uma salva de palmas Para o Mirou Bom filho A gente briga A gente discute Mas você sabe que eu gosto muito de você Não tem tão legal A discussão a gente tem Mas eu te amo também Te amo muito Você interroma Tá bom E com a mãe também Tá bom Eu queria chamar vocês Vem Só faltam vocês Para falarem Vem 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 Isso Qual é o nome de vocês Eu sou a Gabi E o Roberto Uma salva de palmas Para a Gabi E para o Roberto É uma salva de palmas Não tem nem palavras para falar de você Você é uma pessoa maravilhosa Desde que você entrou na minha vida As coisas têm fluido muito E eu queria agradecer para você ser tão incrível Para você ser essa pessoa tão enérgica Tão maluca Tão sem juízo Tão sem juízo E que você não crie juízo Porque como a sua madrinha falou É uma merda É uma merda É horrível ter juízo Tá bom Pode deixar que a parte do juízo Eu coloco em você Quando precisar E conta comigo Para o que você quiser Quando puder Eu vou estar aqui do seu lado E saiba que eu te amo Do fundo do meu coração E sua melhor amiga Sempre vai estar aqui Para te apoiar Independente das coisas Que acontecerem Eu vou puxar muito Sua orelha Tá bom E te amo muito É proporcional Fala tudo doce Você que fornece o doce Sabe o que é Tá certo Marcela Meus parabéns para você Tudo de bom para você Tá bom É só isso Pode bater mais palmas Que elas merecem Que lindão Voltar Aquele momento Aquele lugar Aquele sorriso Jamais verá de novo Eu acho que a Marcela Tinha que fazer um discurso Agora O que vocês acham Vem cá Marcela Pertinho de mim Eu queria vocês Mais pertinho Da Dona Carmen Vem cá Isso Marcela Eu quero que você Olhe para a sua família Que está aqui pertinho de você E agradece Esse momento Mas eu vou tirar uma moral Uma salva de palmas Para a Marcela Eu ouvi Eu ouvi a música Da Barbie Eu falei Gente, eu não acredito Que eles fizeram isso E todo mundo sabe Que eu gosto Adoro chamar atenção Adoro que todo mundo sabe Quando eu vi o carro Eu falei Eu não acredito Que a minha família Fez isso para mim São 28 anos E como toda família Às vezes a gente briga Às vezes a gente se desentende Mas a gente está sempre junto E no final É sempre a gente É sempre a gente Sempre foi a gente Pela gente Isso não muda Teve pessoas que chegaram depois Como é o caso do Roberto Que não chegou quando eu fiz 28 A Gabi não tinha nem nascido nessa época É bem mais nova que eu Mas Eu agradeço muito Por vocês me permitirem Fazer parte da vida de vocês Todos os dias Por não desistirem de mim Em vários momentos Que eu desisti E Eu acho que quem está aqui Vai estar sempre por mim Então Eu amo muito vocês Às vezes eu não consigo demonstrar Da forma que eu gostaria Mas eu amo O sentimento é de verdade Eu sou Assim Muito, muito, muito Muito privilegiada Muito Eu tenho Amor em dobro Eu tenho meus pais Eu tenho minhas mães Eu tenho avó que vai por duas Eu tenho um irmão que me puxa por dois Eu tenho um irmão que me puxa por dois Eu tenho um tio que me puxa por dois Então de coração Obrigada Eu quero que tenha mais 28 anos Mais 28 anos Mais 28 anos De vocês na minha vida Obrigada E vamos dançar A gente Pode bater Mais palma pra Marcela Que ela merece Merece Marcelinha Fica ali pertinho Da Da rovão Carlin Gente Pra todo mundo Galera Eu vou colocar uma música E quem souber Solta a voz Parabéns Pra você Desta carta querida Muitas felicidades Muitos anos Perderá Parabéns Pra você E pra Marcela Nada Então como é que é? É pique É pique É uma porção de pique É hora É hora É uma porção de hora Bate Com Marcela Agora sim galera Um por um de vocês Cumprimentando a Marcela Dando um beijo Um abraço nela Desejando Toda a felicidade do mundo Vamos lá? Do you ever feel Like a plastic bag Drifting through the wind Wanting to start again Do you ever feel Dissipate within Like a house of cards One blow from caving in Do you ever feel Already buried deep Six feet under screens And no one seems to hear a thing Do you know that there's Still a chance for you Cause there's a spark in you You just gotta ignite And light And let it shine Just on the night Like a fire And light Baby you're a firework Come on come on You are Make em go As you shoot across the sky Baby you're a firework Come on let your colors burst Make em go You're gonna leave a holiday You don't have to feel Like a waste of space You're original Cannot be reslaced If you only knew What the future holds After a hurricane Comes a rainbow Maybe a reason why All the doors are closed So you could open one That leads you to the perfect room Like a lightning bolt Your heart won't fall And when it's time to know You just gotta ignite The light And light Marcela, parabéns Um feliz aniversário Que essa data se repita Por muitos e muitos anos Na sua vida Quero te dar uma achada Que você vai ficar famosinha Esse vídeo vai pro Facebook E pro YouTube Ainda hoje Quem gostou da homenagem Dá um gritinho E pra gente Encerrar essa homenagem Um abraço de família Na Marcela Valeu galera Tchau pessoal A man A man A man A man A man A man Obrigado.